Oi, oi gatinhos e gatinhas! Eu venho aqui no começo desse vídeo para convidá-los a conhecer o meu Instagram. Eu tô sempre respondendo vocês quando posso e interagindo bastante. Então sigam lá! Bom, era só isso e curtam bastante o vídeo! Sejam bem-vindos ao canal, gatinhos! Onde eu estou? Por que eu estou aqui? Eu não sou desse lugar. Eu nunca vou me encaixar aqui. De quem são essas vozes? Eu não as conheço. Ah! Teikos, ele é o anjo mais estranho que eu já vi, porque o cabelo e as asas dele são pretas. Nunca vi aureolas como aquela. A gente vai se atrasar! Você que vai se atrasar. Eu sou do Grêmio Estudantil. Tecnicamente, ser meu ajudante não te faz parte do Grêmio. Mas eu falei aos professores que eu estava te ajudando e que não iria comparecer por conta disso. Teikos, você mentiu! Sabe que isso pode te corromper. Me corromper? E qual é a diferença? Eu não pertenço aqui mesmo? Ah, não diga isso. Claro que pertence aqui. Você é um anjo, assim como eu. Se eu pertenço a algum lugar, é ao seu lado. Já começou com a boiolagem, cara! O que os dois estão fazendo fora de atividade? O presidente do Grêmio Estudantil é... Ilhos, como vice-presidente, você não devia estar avisando os alunos sobre o evento? Desculpa. Relaxa, vê se acalma aí, Cupido. Eu e o Willius estávamos apenas mudando o discurso. Algo diferente para o último ano aqui. Ótima ideia. Mas comecem logo. Ao final do dia, quero que todos os alunos saibam desse evento. Ah, sim, certo. Tchauzinho, Cupido. Tchau, Willius. Teikos. Teikos, isso não é verdade de novo. Isso é ruim. Tá, mas para mim tanto faz, porque isso é uma baboseira. Olha, só porque você é incomum não significa que não é bom. Eu tenho dois pares de asas e sou um ótimo anjo. Ah, e daí? O rei também tem isso. Seja sincero, eu pareço com... Ah, tanto faz. Vai, vamos logo. Para a aula prática de hoje, vamos testar suas habilidades. Algo bem leve. Testar habilidades de cura nesses coelhinhos. Peguem seu coelho e cure eles. Vou ver como o Teikos está se saindo. Como você está indo? Eu acho que ele está com medo que eu cure ele. Viu? Eu não falei. É só você curar logo ele. Ah, que legal. E agora os meus poderes acabaram. Talvez você não é um anjo guardião. Talvez um guerreiro? Certo. Eu vou tentar isso aí. Você é um guerreiro? Não. Guerreiros nascem com a vontade de lutar e proteger. Seu amigo não parece ter isso. A minha vontade é de não olhar para a sua cara. Ah, Ilius. Não entendo por que ficar perto desse... Ele não merece alguém como você. Está tudo de boa. Nós somos amigos. Apesar dele nunca escutar o que eu falo. Você escutou ele? Anjos guerreiros já nascem com vontade de lutar e proteger. Eu não tenho vontade. Eu não quero lutar por essas pessoas. Tá na cara que se quer é um anjo. Você é egoísta e encrenqueiro. Eu acho que isso define como eu não sou um anjo. Que envergadura enorme. Eu não acredito que gosta daquele cara. Por quê? Tá com ciúme? Não. Eu sei que você me ama. Por que você está assim, Teicos? Eu acabei descobrindo que eu sou adotado. E como você descobriu? Isso é tão chocante. Filho, temos que te contar algo. Infelizmente você é adotado. E isso foi um choque pra mim. Nenhum dos dois se parece com você. Mas enfim, te falaram algo sobre seus pais? Não, não mesmo. Eles me contaram que estavam rezando por um filho. E no dia seguinte, eles me encontram no berço do quarto que eles tinham preparado. Sem nenhum sinal de quem realmente seriam os meus pais. Isso é estranho, eu nunca ouvi falar sobre isso. Anjos não abandonam seus filhos. Talvez seus pais estavam sendo caçados... ... e não tiveram que te proteger deixando com essa família. Ou talvez eu tenha sido... Por isso eles não me quiseram. Não diga isso, eu tenho certeza que seus pais biológicos te amavam. Eles nem sequer deixaram um recado ou algo do tipo. Nada. Ah, Teikos não fica triste. Eu só não vou ficar triste quando descobrir a verdade. Tá sendo irreal. Teikos, o que você tá fazendo? Eu vou embora, Helios. Você sabe que eu não pertenço a esse lugar. Claro que pertence! Você tem asas, a auréola... Isso é só metade. Você sabe que anjos não tem cabelo escuro. E nenhuma pele tão imperfeita como a minha. E ninguém aqui me aceita. Eu sou rejeitado por quem eu sou. E eu tô cansado disso. Mas e eu? Eu sempre estive do seu lado. Eu sempre te aceitei como você é. Você sempre foi bom demais para mim, Helios. Eu não mereço você. Eu sei como gosta de fazer essas tarefas de anjos e essas coisas. Então, por favor, não desista do que gosta de fazer por mim. Mas e seus pais? E a escola? Olha, eu já tenho 20 anos. Eu sei me cuidar sozinho. Meus pais entendem isso. E já estou no final da escola mesmo. Qual é a diferença? Você não pode ir embora. Ah é? E por que não? Porque eu tô apaixonado por você. Ah não, Helios. Assim eu não consigo... Não consegue o quê? Você sabe que é impuro ficar com outro homem. Não sabe, Helios? Sim, por isso eu não fico com você. Eu posso te amar sem consumir meu desejo. Oh, apenas ceda ao desejo. Que? Não, isso é pecado. Eu não quero virar um anjo caído. Você acabou de se declarar para mim. Desde que ouvi as suas palavras, eu quero que se corrompa e me beije. Eu não... Deus, mas o que foi que eu fiz? Restaremos muito encrencados agora. Me desculpa. Seu beijo me machucou. Na verdade, sempre que você encosta em mim, eu sinto uma leve dor. Isso é muito estranho. É sério? Por que não me disse antes? Eu não queria que se sentisse mal. Aliás, meu pai é o tabelião. Eu posso perguntar a ele sobre seus pais. Você faria isso por mim? Ah, para. Não é grande coisa. Pai, eu posso te perguntar alguma coisa? Claro, Willius. Fique à vontade. Sabe algo da família biológica do Teicos? Teicos? Não. Por que eu saberia? Por que você é o tabelião? Vamos, pai. Sei que você sabe da verdade. Se não me contar, vou embora junto com ele. Calma, calma. Eu conto. Primeiro, tenho que te falar a verdade sobre nós. Filho, eu sou um anjo caído e a sua mãe também. Ela perdeu a vida para que você pudesse nascer. Sua mãe virou um anjo caído porque se apaixonou por um ser maligno. E eu acobertei isso, já que tínhamos você. Eu não podia arriscar perder você. Deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o Teicos. O pai do Teicos era o amante da sua mãe. Na verdade, o pai do Teicos tinha vários amantes. Segura aí. Deixa eu ver se eu entendi tudo. Você e a mamãe são anjo caídos. E a mamãe era amante do marido do rei? Rei do submundo, é claro. Tá, e o Teicos é filho do marido do rei? Não é só isso. Ele é o verdadeiro príncipe. Eu ando há anos tentando provar isso, mas tenho medo de voltar. Ok, mas se tudo é verdade, por que eu e o Teicos somos anjos? Já chegamos nessa parte. Bem, como o rei rejeitou o Teicos como seu filho, eles tirariam a sua vida. Mas humildemente o amante da sua mãe pediu para que eu levasse o Teicos junto com você. Usei uma poção em nós três. Assim pareceríamos anjos e estaríamos livres da tirania do rei. E sim, eu uso um nome falso. Eu vou contar isso pra ele. Filho, não. Se precisa contar a ele, conte aqui. Essa fortaleza é um único lugar seguro. E onde exatamente estão os meus pais? Seus pais continuam governando o submundo. Nós iremos atrás deles. Ok, escutem. Vou dizer que levarei vocês para uma expedição de campo, ok? E quando chegarmos na entrada do submundo, darei a vocês as poções para que seja revertida a poção de anjo. Certo. Parece uma boa ideia. Ok, garotos. Agora bebo uma poção. Mas por que eu estou mais escuro? Porque a poção, quando te transformou em anjo, deixou sua pele mais clara ao invés do cabelo. Continuemos. Eu tenho provas que o Teikos é seu filho. Não me importa. Eu não vou aceitar esse b**** como meu filho. Sério, ele é sua cara. Até parece. Onde está esse menino? Aqui. Ele não parece comigo. Não? Filho! Ai, que bom que está bem. É, Frus. Você deve um pedido de desculpas. Não vou me desculpar. Certo. Então vou ter que difamar como da última vez. Não ouve! Certo. Me desculpe. Ah, filho. Olha que coisa boa. Agora você pode assumir seu lugar como rei. Ele não sabe ser rei. Ah, é óbvio que ele vai fazer um treinamento antes, não é mesmo? Ah, e aliás, esse garoto é seu namorado? Não, ele não quer se corromper. Então, você vai votar? Eu ainda sou um anjo, Teikos. Mas você não pode ser você lá em cima. Você vai votar até aquele cabelo azul. Não gosta do meu cabelo? Não, eu não ligo para a cor do seu cabelo. Eu só queria que toda a minha família estivesse comigo. Eu sou da sua família? Como é que é? Sim, como meu noivo. Ah, Teikos, você... Transformou sua espada em uma lança? Filho, seus treinos estão indo bem. Mas você não é um bom guerreiro, digamos assim. Ah, legal. É negligente e egoísta como seu pai. Olha só, eu sou bonito como você. Awww. Isso. Fica paparicando ele. Até ele te obrigar a seguir as tradições dele. E qual é o problema de grávida? Sim, mas ainda não sei se vai ser menino ou menina. Pena que não vou poder dar uma boa vida a ele. Minha patente é muito baixa para oferecer algo melhor. Olha, eu posso te ajudar. A sério? Oh, meu bem, se o meu marido estivesse aqui. Não se importa de contar sobre o seu marido? Ele foi morto em uma batalha há um mês atrás. Ele era líder da patente beta. Se ele era o líder, por que você está na patente ômega? Ainda não tínhamos nos casado. Ah, mas como você está grávida dele, você deve ter algum direito na patente beta. Eu vou tentar arrumar alguma coisa para você. Muito obrigada. Ei, Teikos. Helios, o que você está fazendo aqui? Eu não sou mais um anjo. Eu prefiro ficar aqui com você. Eu percebi que a única coisa que torna o céu e o paraíso é eu estar do seu lado. Então, você vai se casar comigo? Ou sim? Aliás, eu estou grávida. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma